Em mais um vídeo para o nosso canal, vamos falar agora sobre o Festel 2018. 16 anos trazendo alegria, cultura para a população e trazendo isso tudo aqui no Centro Cultural na Praça da Bandeira. Vamos falar com o diretor Antônio Rodrigues. Ele é o diretor da peça que foi apresentada hoje, baseada na obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Isso, é uma adaptação. Uma adaptação. Fala pra gente sobre a obra, diretor. Isso. O nosso espetáculo é baseado na obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que é uma das histórias de amores mais contadas do mundo. A história dos jovens e adolescentes que tinham um amor que era proibido devido à briga das suas famílias. E o contexto da apresentação hoje gira em torno disso tudo? Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Na verdade, Shakespeare é um autor genial. Então, apesar de ter sido feito há tanto tempo, a sua obra é atemporal, porque Shakespeare fala do humano. E quando ele fala do humano, ele fala de qualquer época. Então, o texto continua sempre atual, porque sempre vão ter jovens adolescentes com suas paixões, seus amores e com toda a sua vontade de viver até as últimas consequências. A apresentação de hoje marca a estreia da peça de vocês. Primeiro ano aqui no Festel? Não, não. Nós já viemos ao Festel em diversas ocasiões. É um festival que a gente tem muito, muito, muito carinho, porque é um dos festivais que eu acho mais importantes no Estado, porque ele trabalha com formação de plateia e trabalha incentivando jovens atores para mostrar seus talentos no palco. Então, é muito importante a iniciativa do Festel, da Leonardo, que é uma companhia que está fazendo 30 anos. Eu me sinto honrado de estar participando dessa festa. Agora, tem uma coisa. Vocês estavam falando de agenda. Para onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Quem quiser entrar em contato com vocês para levar a peça de vocês para a cidade, para a cidade de onde eles estejam, telefone para contato. Fala para a gente da agenda de vocês. Bem, a nossa companhia é uma companhia de teatro e escola. Então, nós estamos agora, na segunda-feira, dia 3 de dezembro, com a apresentação da nossa conclusão da Turma 2018, que é uma versão do Alto da Compadecida, de Ariana Sufassuna. Uma versão musical do Alto da Compadecida, com composições inetas de Douglas Duan, nosso diretor musical. No janeiro de um espetáculo, nós vamos apresentar também dois espetáculos. O Terrorismo, que é uma direção de Pedro Vilela, que é o nosso espetáculo, da nossa companhia de espetáculo adulto, o novo espetáculo adulto da companhia. E o Despertar, que é uma adaptação do Despertar da Primavera, que é um musical, que foi a apresentação feita da Turma 2017, que até hoje nós continuamos apresentando, já passamos por diversos festivais. Quem quiser entrar em contato com vocês para fazer convite, para vocês se apresentarem? Pronto, nossas redes sociais no Facebook e no Instagram é Cênica e Cia ou Espaços Cênicas. Pode entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer de levar nossa arte aonde quer que seja.